Ele tá lá, ele não quer ir lá ver É foda, é foda Mas Jesus é claro, a maioria vai pro inferno Ah, não vai ter jeito, eu também, é lógico Eu concordo com isso aí também, pô, isso aí é que ele tá lá Tá na Bíblia isso, pô O cara não tem uma pança gigante É só fazer jejum, não precisa nem malhar A maioria tem pança? Exato Tem? Claro, sim, com certeza É, se todo mundo simplesmente fizesse o que tem que ser feito, né A história mudaria, né Se todo mundo tivesse se sentindo Essas mulheres tudo balofa, não sabe que é só fazer jejum dois dias na semana? Faz? Não é só fazer um jejum, fazer uma dieta, treinar, né Fazer o... se esforçar ao mínimo, né É foda Porque treinar depende da pessoa ter uma certa saúde Dependendo do peso nem dá pra treinar, não é isso ou não? Só que ela se alimentar melhor já muda Mas não faz nem isso, né Não faz nem isso Quantas pessoas no Brasil, todo mês, preferem fazer cirurgia bariátrica do que um mês de jejum? Puta merda, claro É, a pessoa acha que vai mudar alguma coisa, né Essa pessoa... A pessoa que tem... Não, muda, muda, mas paga um preço altíssimo, né Paga um preço Paga um preço, mas aí, né A pessoa, ela é obesa aqui, ó Aqui que tá o problema da pessoa, é sempre aqui, ó Pois é, é mental, não é físico, exatamente Não adianta nada você fazer, ó Você tá fazendo uma mutilação física que fode produção de vitamina, digestão, a raiva da vida Claro Você pode morrer, muita gente morre Pra resolver um problema que é mental, exatamente Com certeza Eu não sei nem como que tem gente que faz esse procedimento ainda até hoje Porque... com a informação que tem... Não, o médico pro médico é maravilhoso Pro médico é maravilhoso, né Sim, com certeza Vai lá, tudo Cirurgia plástica também, tudo que envolve cirurgia plástica também é uma beleza, né É complicado Pois é A gente vive num mundo que é muito fajuto, cara Essa questão aí, que eu queria também que você comentasse aqui um pouco pra galera Pra eles entenderem a relação... Por exemplo, você comentou aí sobre juros negativos A galera já pegou a visão do que é o juros negativo e tudo A questão do Bitcoin, como que ele pode ser utilizado como uma arma Eles estão aprendendo sobre isso Tem aquela questão que você fala E eu já, obviamente, enxergo isso hoje Eu compreendo o que você disse Que a diluição da moeda, ela tá diretamente ligada à moral do povo, né Então, quanto mais a moeda se dilui, a moral do povo decai Tudo aquilo que tem de bom no ser humano é extinto Se você trabalha e você trabalha e o fruto do seu trabalho mantém o valor Vale a pena trabalhar, não é isso? Claro Se você investe e o que você investiu volta mais do que você botou Vale a pena investir Claro E o ambiente que não vale a pena investir, nem acumular Só vale a pena ser vagabundo, gastar e ficar no ósseo, não é isso? Claro, com certeza Nada que você destrói o valor da moeda Você destrói o valor do investimento e destrói o valor do trabalho É isso Vale a pena... Por exemplo, imposto de renda progressivo Cada vez vale menos a pena trabalhar, não é isso? O valor marginal do trabalho, acabou É o estímulo à vagabundagem absoluto, não é isso? Imposto de renda progressiva, não é? E aí dá abertura pra essas coisas que acontecem É casa de aposta, é aposta não sei o que em futebol, é OnlyFans OnlyFans Nunca existiria sem juros negativos Amazon, Uber, essas empresas que passaram 20 anos sem lucro Nunca existiriam sem juros negativos Exatamente Com certeza O juros negativo, ele é... Isso daí é... Isso aí é... Milhares de punheteiros pagando, bicho Pra assistir OnlyFans Que o cara juntasse o dinheiro Ele pagava pelo menos um AGP Ou juntava dinheiro pra comprar mesmo Pra poder casar com a mulher e chegar e entrar em forma Não é isso ou não? Hein? Até fazendo da pior forma possível Tem saídas melhores do que essa, né? O cara, ele tá no fundo do... É o fundo do fundo do fundo do posto O cara se coloca lá e se vangloria, né? Ele acha que tá uma beleza O cara tá numa situação Que ele quer migalha de atenção falsa de um moleque E ele sabe que despreza ele E o pior é que eu acho que é que ele tem esse artificial Eles vão colocar lá... Não tem mulher de verdade, né? Eles vão colocar as mulheres de mentira lá, né? Não A internet tirou a AGP do brega e botou nos sites Não tem MClass, não sei o que, né? Que elas não precisavam comer mais de cafetão, não é isso? A internet tirou a AGP do brega e botou pra se anunciar na internet Depois ela tirou as garotas de programa de nível de se anunciar na internet Pra fazer OnlyFans As de top E as adolescentes querendo pagar faculdade envergonhada Pra negócio de meu patrocínio, né? Como é o nome de sugar daddy, sugar baby, não é isso? Agora, agora, a internet vai tirar a AGP do OnlyFans Que a inteligência artificial vai botar ela lá E vai botar ela de volta no brega, não é isso? Exatamente Olha que beleza, hein? Olha só, o ciclo Ah, beleza, hein? O mundo quase não é uma... O mundo quase não é do demônio, né? E tem gente que não enxerga isso Eu fico me perguntando como que ninguém enxerga isso Como que ninguém consegue enxergar o negócio É impressionante, cara Que assim, a verdade, Renato Você pode falar o que for A pessoa tem que se esforçar, ela tem que estudar Ela tem que buscar pelo conhecimento Mas, pô, tem coisas aqui que acontecem à nossa volta Que mostram pra gente que é tudo uma fraude, cara Que o mundo pertence ao maligno E a maior parte dos NPCs não entendem isso, cara Mas o caminho da mentira é mais fácil, mais rápido E mais sedutor, como diz o mestre Yoda, né? O lado negro não é mais poderoso, né? Mas ele é mais fácil, mais rápido e mais sedutor, não é isso? Pela inércia, você... Na zona de conforto, bicho Ninguém vai pra lugar nenhum Se o cara já acha que ele é o mestre Que ele é o maior, que ele é o maior Ele vai malhar, ele vai acordar cedo Quando ele vai tomar banho frio Não é nunca, vai nada A galera ainda acha que isso daí é tudo fraude Ele é sempre assim, né? A galera pensa que é tudo fraude, né? É sempre... É sempre aquela mesma... Os NPCs, eles compactam sempre dos mesmos argumentos É sempre a mesma coisa Existe fraude em tudo Existe fraude em tudo A questão do INSS é fraude? É, né? O real é fraude O tesouro direto é fraude Tudo isso aí é fraude Agora você tem que entender como funciona o negócio Pra você ser capaz de se beneficiar Ou, pelo menos, sem blindade E não ser prejudicado por isso, né? Com certeza, sem dúvida É, a mesma coisa serve pro Bitcoin Se você for fazer do jeito errado, você vai se fuder E depois você vai ficar... Tem várias pirâmides Tem várias pirâmides com Bitcoin Tem vários vagabundos que vão dizer Me mande que eu te mando de volta É mentira, não é isso? Claro, com certeza Tem fraude com Bitcoin Como existe fraude com dólar Como existe tráfico de drogas com dólar Existe tráfico de crianças com dólar, não é isso? A moeda das moedas mais usadas no crime São as moedas do Estado, não é isso? Exatamente Aí a galera, eles têm um negócio Um conceito que é assim, né? Alguns estão falando Tem uns papos aí que a galera fala Que até o Bitcoin é a moeda do anticristo Olha só o nível que chega o negócio, Renatão Os caras invertem tudo, né? Aí eu falo pra eles Cara, o Bitcoin A elite lá A nobreza, vai, vamos dizer A futura nobreza aí, né? Que são os caras que já sacaram O que é o Bitcoin Que vão comprar Bitcoin hoje Eles vão utilizar o Bitcoin Justamente pela segurança As operações Quer dizer, o mal nunca vai deixar de existir Por causa do Bitcoin Ele vai continuar existindo E as pessoas que sacarem Que querem utilizar ele pro mal Vão usar E a galera acha que não Que o Bitcoin é o causador do mal Mas nunca foi Pelo contrário O Bitcoin na mão do cara certo Ele vira uma arma pra ele se blindar É exatamente como você tá falando Tá no Gênesis, né? Que a obrigação do homem É viver do sol do seu próprio trabalho É isso Os homens que desobedecem a Deus Que querem viver do sol do trabalho dos outros Vão culpar o Bitcoin Pelo fim do INSS Pelo fim do SUS, né? Eles vão colapsar de qualquer maneira A opção que você tem agora É participar desse colapso E perder tudo Ou não participar desse colapso, né? São as duas opções honestas, né? Com certeza Você acha que o governo brasileiro Não é satânico? Você acha que a ditadura Da Venezuela De Cuba Ela é a São Belen? Então é vista lá Bota seu dinheiro lá Pra ver o que vai acontecer com você Eu sou todo uma alternativa Pra quem acha que isso é uma ditadura totalitária Se você não acha Você acha que tem lei no Brasil Que vale a pena ser honesto no Brasil Vai botar seu dinheiro na poupança, né? Vai botar seu dinheiro na poupança, vai? Não é isso? Vai que você vai aprender pela do anal, né? Mas você tá maluco Você tá louco Eu prefiro observar e aprender com a dor dos outros É o que o Sápio faz O Sápio observa, né? Inclusive eu insisto Além de você ter sua renda em moeda forte Além de você ter seu patrimônio em Bitcoin É importante Se você tiver menos de 30 anos Você se estruturar pra sair fora daqui O Brasil vai ser um excelente lugar A criminalidade, inclusive, vai cair com o envelhecimento O Brasil, daqui a 10, 20 anos Vai ser um excelente lugar pra quem é rico Como Cuba e Venezuela são A Argentina tá maravilhoso pra quem tem renda em dólar Em Bitcoin Agora, pra você fazer patrimônio aqui Pra você estudar, trabalhar aqui O Brasil vai ser cada vez pior, bicho Não, e principalmente Eles não se põem envelhecendo É melhor o cara sair fora E principalmente a questão da família, né? Pra você constituir uma família Começar do zero, né? É impossível Não, pra arranjar mulher no Brasil É mais fácil que na Europa dos Estados Unidos Aqui tem muito mais mulher do que homem Quanto mais pobre o país Mais submissa a mulher, né? Quanto mais rico o país A mulher estuda, trabalha mais E mais fácil de terminar com o cachorro, né? Sim, com certeza Com certeza Concordo 100% Teve um corte seu que eu vi Que você tava falando Que você fez campanha pro Enéas, né? Fiz Eu não sabia Fiz campanha Trabalhei na campanha Eu tirei título E trabalhei na campanha de Enéas, velho Trabalhei na campanha no não Larguei meu emprego Eu larguei meu emprego Na época do referendo Eu larguei meu emprego Pra trabalhar seis meses no não, velho Que bacana, cara Nossa, eu fiquei Eu não sabia que você tinha feito isso daí Você chegou a conhecer ele pra frente? Quando o cara Quando, como? Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, eu vi de longe Mas eu nunca cheguei Ele ia tocar Nem ia falar com ele Eu vi ele aqui em Salvador Mas não falei com ele Bolsonaro, eu cheguei a conversar Um, dois minutos Duas ou três vezes Mas É Qualquer pessoa que você conheça Pessoalmente na campanha Não vai ser uma pessoa Que vai ter uma conversa espontânea Como a gente tá tendo aqui agora Não é isso ou não? Sem dúvida, com certeza O cara vai dizer sim pra tudo Pra todo mundo, não é isso ou não? Lógico Ele vai falar o que o cara quer escutar, né? É, lógico Lógico, não é isso ou não? É sim É, é aquele negócio Isso daí tá fundamentado Justamente na tese Que o cara ele se elege Inclusive falando a mentira É isso, né? É discursando aquilo que todo mundo quer ouvir, né? O que a maioria A democracia escolheu Jesus ou Barrabás, né? Exato Eu sempre falo isso Exatamente, cara Exatamente Não adianta, bicho Colocou esse negócio de democracia na frente aí Você já sabe o que vai vir É lapada seca Tu vai tomar Não tem como confiar Não tem como confiar nisso daí, não É uma fraude Pois é, que andam Inclusive falava isso E aí entra a questão lá de esquerda e direita Tudo uma fraude São os dois lados podres Da mesma moeda que não compra nada Os caras servem ao sistema satânico, pô Os caras dão as mãos lá pra família dos banqueiros Que acaba aqui com o Brasil Olha o tamanho da dívida pública do Brasil Você acha que o Brasil vai pagar essa dívida pública? O Brasil é escravo A usura Normalmente ele paga A usura Em termos reais não Não, se fosse pra fazer o negócio do jeito certo Uma auditoria Porque com certeza se fosse feito uma auditoria dessa dívida Seria constatada lá um monte de fraude Com certeza seria possível renegociar essa questão dos juros Que a gente paga Que são abusivos Um monte de coisa poderia ser feita Agora, você acha mesmo que o cara Presidente Primeiro, você acha que a população tá lúcida Pra eleger uma pessoa que tem essas ideias E você acha que o cara vai ter culhão Pra enfrentar o sistema financeiro Correndo risco de morte De matarem a família dele Bolsonaro não teve culhão de não indicar petista Imagina É, para, não dá É, como é que você faz isso daí A galera fica falando aqui Por que você não junta 15 milhões aí E monta um partido político Eu falei, rapaz Até o doutor Enés foi apunhalado pelas costas Bolsonaro não conseguiu Bolsonaro, presidente da república Contratando só petista Não conseguiu formar um partido Você vai conseguir Você tá maluco, pô Pois é E injustiça Tem lei no país Se não tem lei Não vale a pena investir no Brasil Quem investe no Brasil É comparsa Quem investe em qualquer ditadura É comparsa do ditador Não é isso ou não? Sim E acaba que Ao mesmo tempo Você Cara, isso daí é um negócio altamente satânico Porque a pessoa Ela sofre uma lavagem cerebral tão grande Que ela contribui pro fracasso E pra morte dela Dos descendentes dela Ela nem sabe Ela não consegue enxergar isso daí Pois é Pois é, é um feminismo mesmo Faz a mulher ser Faz a mulher Dá pra todo mundo Aí depois ela não consegue trabalhar Ela vai desprezar todos os machos Depois ela vai dizer Que não tem nada de transcendente no sexo Vai dormir com o cachorro Não é isso E no final da vida Vai direto pro inferno Sozinha Depois de sofrer A vida inteira Ser humilhada Ser usada Não é isso E você não precisa ir tão longe Pra isso Eu vejo aí Diversas mulheres Assim Que tão passando dos 30 anos Tão nos 35 E agora a realidade Tá batendo na bunda Você vê isso acontecendo Você vê a mulher lá Que ela tá Não consegue humar um bom homem Não consegue humar isso aquilo Fica largada Aí começa Começa a vir todos os colaterais As pessoas pensam Que na vida tem botão de resetar Nego passa a vida inteira Nego passa a vida inteira Fazendo aquilo que é certo pra ele O que tá errado No nosso tempo de vida A maioria dos casamentos do mundo Vão ser com o Dott Isso vai voltar Com o fim do INSS Com o fim de concurso E de welfare Vai voltar Dott Isso é a regra geral O cara que não pagar Não vai ter acesso A mulher limpa, decente É isso Não, com certeza Pera aí Renatão Só Deixa eu ver um negócio aqui Dê palito Ó, meio dia Já vai sair a comida aqui Vocês querem mais alguma coisa de mim Ou eu tô liberado Da próxima Tem que botar pergunta monetizando Pra você ganhar dinheiro Pô Bota aí seu wallet Mandar os caras mandar perguntas Não, vamos mandar pagando Ó, é cem conto Cinquenta Ok? Sim, com certeza A galera aí, com certeza É que hoje a live foi espontânea Foi de última hora A gente nem combinou nada, né? E tudo Mas é só pra galera te conhecer aqui Do meu canal Ver mais ou menos um pouco aí Das suas ideias Um outro dia a gente combina Quando você tiver mais tempo Eu sei que você tá aí fazendo suas coisas Inclusive eu já ia falar pra gente Encerrar Não ia tomar muito mais o seu tempo Vai lá almoçar Fazer suas coisas Depois a gente combina aí Um dia que puder Porque eu sei também Que isso daí é complicado pra você Você é um cara Que você fala muitas verdades Isso daí é bom Porque leva a verdade Pras pessoas que estão aptas A escutá-la Mas também é ruim pra você, né? Então eu também respeito isso, né? Por isso que eu não Eu não fiquei conversando Falando, ó, você tem que vir Participar e tal Não, não A gente vai fazendo aí Minha honra, garanhão Um abraço Minha honra é minha, Renatão Tamo junto aí Um bom dia pra você Valeu Ei, caramba, viu? Rapaz do céu É cinco É cinco palavras por segundo Que conversa foi essa, velho? Foi Foi meia hora, acho, aí De conversa Ai, caramba, viu? Puta que pariu, velho Deixa o Renato armoçar lá Que deu até fome no homem Cinco palavras por segundo Ha, 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 ha Ha, ha, ha Não�a para quem está Ah, não Ao